E aí pessoal, beleza? Pessoal, nós viemos aqui hoje, ó, tem um alagado aqui e tá secando. E nós viemos aqui pra resgatar uns peixes, pegar uns peixes aqui pra levar pra outro lugar que não seca. E também aproveitar alguns peixes. Eu tô vendo ali, já tem tilápia morta ali. Eu vou pedir o câmera pra dar uma circulada pra mostrar pra vocês a área. Como é que tá tudo secando. Mostra lá, câmera, pra ver. O pessoal vê o alagado, ó. Tá tudo secando, já tem uma tilápia morta ali que tá dando pra ver. Então a gente vai tá aproveitando aqui, pessoal, um munkado dos peixes pra gente comer. E também levar um munkado pra soltar em outro lugar, beleza? Aqui o tambor, pessoal, o pessoal, câmera, ó. O tambor onde a gente vai tá colocando os peixes aqui pra resgatar, beleza? Então, pessoal, nós vamos dar continuidade aqui. Nós vamos ajeitar aqui e vamos começar aqui a capturar os peixes. Fica ligadinho, não sai daí não, beleza? Aí, pessoal, nós estamos continuando aqui na pesca, ó. Eu dei uma atarrafada ali. Pegamos umas bruta aqui. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Olha aí pra vocês verem, ó. Vê se dá pra vocês verem aí, ó. As bruta aqui. Vamos tirar uma aqui e mostrar pra vocês. Vai mostrando essas aí, câmera. Tá, vai lá mais perto. Tá tendo umas bruta, hein? Vou lá espantar mais pra cá. Deixa eu pegar essa aqui pra mostrar o pessoal. Olha aí, pessoal, ó. Uma tilapa é bonita. Aí faz dó deixar morrer aqui, ó. A gente vai tá pegando algumas pra aproveitar e... Algumas a gente vai soltar em outro lugar. Beleza? Fica ligadinho. Sai daí não. Pessoal, tô de volta aqui. Já tô aqui no lugar onde eu vou soltar os peixes que eu capturei lá naquele alagado que tava secando. Eu vou soltar aqui agora. E graças a Deus. Eu tenho que agradecer a Deus em primeiro lugar. Por ele ter me dado esta oportunidade. De eu tá lá capturando esses peixes, soltando aqui. O dono da fazenda lá não importou que a gente capturasse lá porque tava tudo morrendo. Então eu tô aqui agora. Eu vou fazer a soltura deles aqui. Porque eles já tão tudo fracos aqui. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo aqui. E vou mostrar vocês agora com a câmera virada. Como que eles estão aqui. E soltando eles aqui, beleza? Fique ligadinho. Sai daí não. Olha aqui, pessoal. Estão tudo aqui dentro, ó. Olha só. Vou tentar pegar uma aqui. Olha só. Tilápia bonita, ó. Olha aí, pessoal. Estão tudo desse tamanho pra maior. Eu vou tá tirando aqui. Vou tá soltando. E finalizando o vídeo, beleza? Acompanha aí, pessoal. Acompanha a soltura dos peixes aí. Vou puxar pra dentro da água aqui. Eu tô sozinho. Tá difícil aqui pra mim, mas... Graças a Deus eu tô dando jeito aqui. Vou mistar a água aqui, pessoal, ó. Pra elas não tomar um choque com a outra água. Deixar entrar um pouco de água aqui. Agora eu vou ir tirando elas aqui agora. Tirar devagarzinho aqui, ó. Essa aqui, pessoal, ó. Olha o tamanho, ó. Eu acho que ela não vai aguentar não, pessoal. Ela tá meia fraca. Mas eu vou ver se ela vai aguentar aqui. E já volta aí. A brutinha tá aqui, pessoal, ó. Vamos ver se ela vai aguentar embora. Ela tá um pouco fraca. Tá fraca, pessoal. Foi embora. Foi embora. Recuperou, pessoal. Vou continuar atirando aqui. Acompanha aí. Já soltei duas já, pessoal. Vamos lá. Vamos ver quantas vai ter aqui. Ó, mais uma. Três. Opa, daqui tá braba. Quatro. Opa. Ó. Cinco. Ó, o tamanho dessa, pessoal. Seis. Foi embora. Mais uma. Sete. Opa. Foi embora. Oito. Nove. Dez. Essa aqui tá fraca, pessoal. Pessoal. Vou fazer o seguinte. Eu vou terminar de tirar aqui. Vou contar todas elas. Já soltei dez. Vou contar todas elas. E vou encerrar o vídeo depois. Beleza? Fique ligadinho. Sai daí, não. Pessoal. Sessenta e seis tilápia. Sessenta e seis tilápia. Eu consegui resgatar com vidro. Umazinha. Uma brutinha aqui. Infelizmente. Ela não aguentou. Ela morreu. Vou levar ela pra comer. E agora, pessoal. Tem uns tomba-morra aqui, pessoal. Esse peixe é bruto. Olha o tomba-morra, ó. Conhecido aqui na região como cabóge. Cabóge. Opa. Foi embora. Um. Opa. Mais um. Dois. Três. Três. Um. Quatro. Cinco. Cinco tomba-morra. Na verdade, não é conhecido na região como cabóge. A gente chama de cabóge também. Mas é mais conhecido aqui como tomba-morra. Então, deu cinco tomba-morra. Sessenta e seis tilápia. Viva. Uma não aguentou, como vocês viram. Vou levar ela pra aproveitar ela. E agora, pessoal. O que, ó. O troféu maior é esse aqui, ó. Calma. Olha que traíra bonita, pessoal. Papai do céu me abençoou. Pessoal, vou dar a vida a ela aqui. Aliás, dar a vida a ela. Quem deu foi Deus. Eu vou soltar ela pra vida. E vou finalizar o vídeo aqui, beleza? Vou soltar ela aqui, ó. Acompanha a soltura da bruta aqui, ó. Olha a brutinha. Foi embora. Pessoal, um abraço bem apertado pra todos vocês. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Dá um like. Não deixe de se inscrever. Aperta o sininho aí no cantinho pra você receber as notificações do canal, beleza? Fique todo mundo com Deus. Um abraço pra todos vocês. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, beleza? Fique todo com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.